Então vamos lá galera, a única certeza que a gente tem nessas seasons da vida é que novas cartas surgirão, novos jogadores chegarão, tá? Por exemplo aqui, mano, essa season foi adiada, não sei se vocês já estão sabendo, a grande maioria sim, muito provavelmente, tá? Mas a nossa queridíssima e digníssima Konami, ela nos adiou aqui essa season para o dia 13, como vocês podem ver aqui, ó, tá? Ah, ia ser nessa quinta, jogou para a próxima quinta-feira, né? Provavelmente um dos motivos aí deva ser aqui pela data ainda que a box permaneceria. Então assim quebraria nossas expectativas aí sobre até mesmo novos jogadores nessa box. Então se você tem giros aí ainda e quiser reverter, já tem um vídeo aqui no canal, se você não assistiu, comenta que eu irei mandar o link para vocês, tá? Então, jogadores do passe diário e os nossos jogadores aqui, que a gente imagineia pelo menos naquela box, não chegarão, tá? Porém a única certeza que a gente sempre tem é que novas cartas chegarão e novos jogadores chegarão ou novos velhos jogadores chegarão, que são jogadores que já tem no game e as suas novas versões. Então comenta qual é o jogador que você mais espera chegar com a sua nova versão, tá? É o Kaká do Milan? É o Ronaldinho do Barcelona? É um novo jogador aí como o Vandessar? Enfim, deixe nos comentários. Hoje trago para vocês aí alguns jogadores e suas versões pelas seleções Eurocopa e também a Copa América. Seja focada aí mais para a Europa, porém temos a Copa América e temos o Messi embaixador. Fica comigo até o final desse vídeo que vocês vão ver informações como, por exemplo, o pacote do Messi e do Griezmann, tá? Créditos aí para o Pro e o Futebol criou essa arte aí e já tem tanto o Big Time do Messi e tanto o Big Time do Antoine Griezmann no game. Então pode ser que seja em pacotão ou pode ser que sejam apenas Big Times comum. Vamos falar com vocês também no vídeo de hoje. Deixa muitos likes, inscreva-se no canal, apoie o nosso vídeo aí e os nossos conteúdos aqui. Vai ser um prazer ter você com a gente mesmo todos os dias. Muito obrigado a todos vocês. Vamos lá para o nosso vídeo sem mais enrolação. Então beleza, mano. Voltamos aí, galera. Então, mais uma vez, Season, que seria agora dia 6, será no dia 13, na próxima quinta-feira. Bom, como eu falei, provavelmente deve ser pela data que ainda está nessa box aqui do Beckenbauer aqui, né? Tem mais nove dias a bater certinho com a próxima quinta-feira. Então, acabando as esperanças aí que a gente imaginava que poderia vir novos jogadores, né? Enfim, Season estão lá. Novas cartas vão chegar e vamos falar com essas novas cartas nesse vídeo de agora. Tá, galera? Então, já tem... Já começou a boxe, já está rolando aqui a primeira boxe, já focada nas seleções, tá? Já chegou, então, o Forlã, Fernando Torres e o Ribeiri. E ainda já chegaram no banco de dados jogadores como o Maldini, Puyol... Não me lembro os outros nomes agora, mas já chegaram alguns nomes. E ainda no banco de dados já tem jogadores que não têm as suas versões reveladas. Pode ser qualquer jogador do banco de dados. Se não me engano, tem uns quatro lá que já estão no banco de dados, tá? Além do Antoine Griezmann e do Messi Big Time, que eu já comentei com vocês, que pode ser uns pacotões grandão, né? Novos pacotes chegando nessa nova CISL focado na Eurocopa. Então, fique ligado que um novo Messi pode pintar. Ou simplesmente uma boxe relacionada também ao Messi e o Griezmann, tá? Então, não descartem os pacotões grandões aí dos jogadores. Tanto do Messi, que é o embaixador, e tanto do Antoine Griezmann. A França é uma seleção parceira, tá? Então, não descartem essas possibilidades aí nessa próxima CISL que se aproxima agora, tá? Infelizmente, vamos esperar mais uma semaninha, vamos supor assim, tá? Porém, todavia, entretanto, tem as cartas que eu falei pra vocês que toda atualização chega. É de lei, mano. Chegar a novos jogadores ou as novas versões dos jogadores que tem no game, tá? Pensando na Eurocopa, temos aqui uns nomes pra vocês aí, como, por exemplo, do melhor goleiro do jogo, Peter Cech, e uma sua nova versão pela República Tcheca, tá? Outro jogador que já tem no banco de dados é o Metzaker, que vocês podem esperar também uma nova versão pela Alemanha. Dragon Stoikovic já tem, inclusive, um big time dele pela seleção da Servan, então, não seria loucura a Konami trazer mais uma versão aí do Dragon Stoikovic. Deco, né? Também não seria loucura, lembrando que Portugal é parceiro, então, não seria maluquice pintar uma nova versão do Deco. Nistero, se eu não me engano, já tem a versão dele pelo United, pelo Real Madrid, e chegaria uma provável nova carta dele agora pela Holanda, tá? Que ainda não tem o Rudvan Nisteroi pela Holanda. Tchavichenko, mesma pegada, já temos pelo Mila, cartas que deixa dividido aí, né? A galera com o Tchavichenko, o que vocês acham aí a respeito? Comenta aí embaixo sobre a carta do Mila, uma versão da Ucrânia não seria maluquice. E uma nova versão de jogador poderia pintar como o Pauleta, entre outros nomes. Como eu falei, comenta qual é a versão que você gostaria que voltasse, ou qual jogador que você gostaria de ver chegando nessa nova season, tá? Um Thierry pela França? Comentam aí, tá? E aqui é a besta enjaulada e a única chance, entre aspas, da Konami trazer uma carta do homem para o Portugal. Seria agora na Eurocopa, explorando a parceria com Portugal. Já cansei de explicar para vocês e falar. Tá, o Cristiano, ele não é mais o embaixador do game e agora ele meio que virou um concorrente. Parece que ele tem uma metade lá na UFL. Então, por isso que a gente não está vendo cartas nenhuma aí do Cristiano Ronaldo. É muito difícil, né? A imagem do papai é muito grande e a Konami gastaria muita grana. E essa será a chance de ouro do homem pela Eurocopa. Espero que a Konami aproveite e traga a versão. É uma das versões que eu mais espero chegar e que seja uma carta usável, né? Pelo menos isso do Cristiano Ronaldo. E aqui também temos a galera da América do Sul na Copa América. A season é focada, sim, mais na Europa, né? Mas o Messi joga a Copa América e tem seleções e jogadores que já tem no banco de dados. Como aí uma carta do Ivan Córdoba pela Colômbia. Já tem ele no game, então não seria nenhuma doideira. Maicon pela seleção brasileira, né? Já tem várias e várias cartas aí, jogadores pela seleção brasileira. Uma chegada do provável Dunga, né? E diga de passagem, que ser humano, hein, mano? Convido a todos vocês a acompanhar o Dunga aí, se vocês não acompanham. Puta merda, é um homem sensacional mesmo. Que Deus abençoe o Dunga grandiosamente, tá? Cambiaço, também já temos no game. Uma versão pela Argentina. Claudio Pizarro pelo Peruzão Grandão, do jeito que vocês gostam. Já pensou? Peruzão aí no time de vocês? Que isso, galera! Um Peruzão Grandão, do Claudio Pizarro. Milito, versão pela Internacional, já temos. E a gente feste com o homem, né? Ancara, Messi aí também. Uma provável carta do homem no game, né? Essa daí, praticamente certeza de chegar mais versões e mais versões sempre, tá, galera? Essa daí é sempre com toda certeza. Beleza, mano? Esses daí, alguns nomes de jogadores, como eu falei, que já tem no banco de dados. E com toda certeza, muitos deles aparecerão com as suas versões por seleções, tá? Além do Messi e do Griezmann, que já está no banco de dados. Entre outros jogadores aí. Então, tu comenta aí, galera. Qual jogador que você mais gostaria de ver? É o Zidane, mano? Pode pintar, entendeu? Agora que a... Eu sempre deixo claro. Agora que a Yale e o FIFA romperam, né? Qualquer jogador pode aparecer, exceto os jogadores que têm contratos com a Yale, como por exemplo, o Ronaldo Fenômeno. Por isso, eu nunca cito ele aqui, porque eu já vi em umas lives aí do Ronaldo, no próprio canal dele oficial, ele falando que ele tem contrato com a Yale e não com a FIFA. Então, é um... É algo diferente aí, no caso do Ronaldo Fenômeno, que eu sei que muitos de vocês gostariam de ver o Ronaldo Fenômeno, tá? Então, deixa o like, inscreva no canal, apoie aí, comentem. A Eurocopa tá chegando, tá? Vai ser muito bom ter vocês com a gente aqui nessa resenha. Dia 13, já convido vocês, desde já, para o Corujão, que vamos estar fazendo a cobertura completa no canal Barão das Lives. Se você não segue ainda o canal Barão das Lives, segue lá pra estar ajudando. E aqui embaixo tem um valeu demais. Se você puder contribuir com qualquer valor, vocês ajudam a manter o canal sempre de pé aqui. Beleza? Aquele abraço, tamo junto e é nóis. E valeu, rapaziada. Até o próximo vídeo, hein, mano? Não se esqueça, hein? Ative esse sino aí de notificação para fortalecer. Valeu, mano. Fui!